Então, próxima, Matheus, são 31 ligas no mundo, ok? Na parte superior estão as informações da média da distância percorrida pelo conjunto de jogadores e times de uma determinada liga. Então, a média de tudo o que eles coletaram. E a Espanha aparece em primeiro lugar com 103,7 quilômetros. Repare que na trigésima posição está o Pantanão. 95. 95. Trigésima. A gente pede para a segunda divisão da Espanha. A média é o Pantanão. E olha a Libertadores, é logo acima da Série A. E a segunda divisão da Libertadores, a Sul-Americana, é a última do estudo. Mas é que existe uma justificativa para... Primeira e segunda divisão da Sul-Americana, a meu ver. Esse negócio de pegado, muita falta, não deixa o jogo... Podia? Pode ser? Pode ser. É um fator interessante. Tá. Mas para Luz, só torna a coisa pior. Isso não é uma desculpa. Não, sem dúvida. Isso não é bola. O futebol brasileiro, não. Porque isso é uma escolha do futebol brasileiro. Marcos, eu estou fazendo um comentário sobre a Sul-Americana e a Comebol. Se o discurso nosso é, temos que jogar um futebol para frente, bonito, etc. e tal, tinha que ser acima da média. Com isso, eu entendo o seguinte. É óbvio, o Lulante e o futebol brasileiro correm muito menos do que os outros. Certo? Sim, sem dúvida. Mauro César defende que nos últimos tempos, desde que o Jorge veio, o futebol brasileiro deu uma subida nesse ponto. Já não é tão lerdo quanto era no passado. Aí precisaria, Marcão, pegar esses dados, fazer o levantamento antes de JJ e comparar com... Sim, mas é uma percepção. Eu tenho a clareza, ninguém precisa me mostrar isso para saber que o futebol brasileiro corre muito menos do que o futebol desenvolvido e civilizado, beleza? Parte de baixo, que é a figura 3. Aí a medição da distância percorrida, na média, dos times, não sei o quê, em alta intensidade. Aí a diferença é abissal. De novo, a Espanha vem na frente, com 804, e o Brasil é o 29º, com 674. Cadê a Premier League? Eu estou procurando aqui. Ela está em terceiro na figura 3 e ela está em décimo primeiro na figura 2. E olha como é que aparece a Liga Argentina Profissional. Onde está? Você vê. Na intensidade, está muito mais longe do Brasil do que na... A MLS é a melhor que a gente. A MLS, cara. Eu percebi isso. Nossa, cara. A MLS é a melhor que a gente. Olha o atraso que o futebol brasileiro tem. Mas se ganhar uma Copa do Mundo em 2026, que eu não vou me espantar se a FIFA adotar a mesma fórmula que adotou para fazer da Argentina campeã em 2022 e dar o título para o Brasil em 2026. Está tudo certo, como foi em 2002. Em que aquela Copa do Mundo, beleza. O futebol brasileiro é o maior do mundo, esquece, acabou. Então, assim...